Pessoas em volta vão e vem Mas eu continuo sem ninguém Mano, eles não querem meu bem Preciso ir muito mais além O mundo só tem ilusão Quero ser feliz, mas não são Não gosto de mostrar emoção Cansei de explicar, então Você é um astronauta, um astronauta E até o lugar de um caminho sem volta Você é um astronauta, um astronauta E até o lugar de um caminho sem volta Cansei de falar de tudo Cansei de mostrar pro mundo Cansei de ser alguém Que eu nem sei se vai ter futuro Digo na minha luta com muita fé Agradeço todo dia para Deus Tudo que eu faço é por uma mulher E poder retribuir o que ela me deu Hoje o nosso mundo só vive com medo Isso não é um filme de ficção Aquela glock não era entre brinquedos Matou uma pessoa e vários corações Eu tô muito alto, acho que vou cair Mas eu paro e penso O que eu tô fazendo aqui A vida não é um conto nem uma fabula Por isso eu sempre tô focado em ser um astronauta Você é um astronauta, um astronauta E até o lugar de um caminho sem volta Você é um astronauta, um astronauta E até o lugar de um caminho sem volta Música 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 Abertura